Olá pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL e hoje a gente vai aprender a como transmitir o som da sua Smart TV para um fone de ouvido. Eu estou com esse fone aqui que é da minha menina para fazer a demonstração para vocês, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like aí gente, que é muito importante, tá? O vídeo vai ser bem curtinho, então fica comigo até o final mesmo, tá bom? Bom, muita gente está com essa dúvida de como está utilizando o fone de ouvido na sua Smart TV. Às vezes você tem uma criança em casa, um bebê, um recém-nascido, você está querendo assistir um filme, às vezes a TV é um pouco alta, pode incomodar, então a gente pode estar utilizando esses acessórios na Smart TV, tá? Sem precisar que o som fique alto, né? Aí no caso, você coloca o fone de ouvido, vai escutar toda a programação, todo o som da TV diretamente no fone Bluetooth, tá? Lembrando que a sua televisão tem que ser compatível, tá? Ela tem que ter função Bluetooth aí para funcionar direitinho, ok? Bom, como que a gente vai fazer? Não sei qual que é a sua Smart TV aí, mas eu estou fazendo a demonstração por essa aqui que é da LG, tá? Você vai pegar o controle, tá? Você vai vir até na função painel de controle da sua TV, tá? E aqui, né? Se você for olhar, tem alto-falantes internos, que é da TV, então você vai estar ligando o seu fone Bluetooth, tá? Vou me ligar aqui, tá? Ele ligou, né? Se você for observar. E aqui, ó, você pode vir até aqui e clicar. Ele vai abrir uma outra grade aqui, tá? E aqui, você vai procurar pelo dispositivo. Você vai ter a função aqui procurar, tá? O que você vai fazer? Depois que encontrar, você vai clicar em Bluetooth para estar ativando. Vai clicar aqui, ó, em procurar o dispositivo e que ele já vai reconhecer, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai clicar por esse aqui, ele vai ativar aqui, tá? E agora, todo o som da TV está conectado no fone de ouvido, tá? Uma função aí bem legal, onde você pode realmente assistir o seu conteúdo aí, sem precisar estar incomodando as demais pessoas aí da sua casa, tá? Bom, essa função também, para quem tem o dispositivo Alexia, é muito bacana porque todo o som da TV, se você quiser conectar no dispositivo, vai sair na própria Alexia. Bem legal, né, gente? Bom, eu vou ficando por aqui... Desculpe, não conheço essa. Bom, eu vou ficando por aqui, espero muito poder ter ajudado vocês aí, de certa forma, tá? Que está com essa dúvida e a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente!